Música Bem-vindos a mais para a Dupra Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o universo do Conan, mas não necessariamente o Conan Nessa nova empreitada da Marvel, que retomou os direitos do Conan Ela criou duas revistas, que eu já falei aqui Uma nova Espada Selvagem do Conan e a revista do Conan, o Bárbaro E aí ela tem o seu desenvolvimento próprio Mas a ideia da Marvel é trabalhar o universo todo da era hiboriana De uma forma mais independente e explorar seus personagens Ampliar mais esse cenário todo, que é bastante rico Não tem só o Conan para se trabalhar E ela criou essa Era de Conan É uma revista que na verdade é um tipo de título Que vai reunir a cada cinco edições uma minissérie Seria um título de minisséries E aqui a gente começa com Bellet A Bellet é a Rainha da Costa Negra Uma das principais personagens secundárias do universo do Conan E ela foi criada pelo próprio Robert Howard em 1934 Quando foi publicado um conto que ela aparece na World of Tales E esse conto já foi adaptado diversas vezes para os quadrinhos Desde os anos 70 Dark Horse adaptou também Teve continuações e tal Uma outra história da era do Conan Que a Panini deve estar planejando trazer para o Brasil Talvez nesse segundo semestre Não sei como está, por causa da Covid Está todo esse rolo da pandemia Mas a Marvel ainda não lançou a terceira minissérie Mas a segunda minissérie vai ser da Valéria E aí eu volto a falar da Valéria no próximo assim que a Panini lançar Mas por enquanto Essa Weird Tales Que tem Essa Bellet que nasceu na Weird Tales Fica na minha cabeça Ela tem os roteiros de Tim Howard E a arte da Kate Nyexik Difícil o nome Essa Kate participa de todas as edições Mas ela faz arte e arte final da primeira e segunda A partir da terceira entre a outra pessoa para fazer a arte final A quarta e a quinta Parece que vão deixando a Kate de lado Para outros Para o Scott Hanna e Andréa de Vito Porque Aqui vai uma das Uma das decepções A arte é muito genérica Muito ruinzinha Ela não representa O que deveria ser a Bellet O que deveria ser Essa rainha da Costa Negra É uma arte que você não tem Sequências de ação empolgantes Na verdade a própria Personalidade Personagem Os personagens são pouco Tem uma caracterização muito simplificada Mesmo as cores Elas são Elas não chegam a ser cores chapadas O Jason Kitt É um colorista Conhecido Bom até Mas Ela não Não parece viva Os personagens não parecem vivos Eu acho que um pouco disso também É culpa do próprio roteiro O Tim Howard Ele faz um roteiro tão Genérico também Assim como a arte Como se as coisas estivessem No automático A ideia é criar Contar a infância A adolescência Tudo que aconteceu antes Da rainha da Costa Negra Se encontrar com o Conan E aqui A rainha dos piratas E aqui mostra como ela era Uma garota filha do rei dos piratas Esse rei Que abandonou Abandonou o navio Depois que ela nasceu Para cuidar dela Mas um pirata nunca abandona A pirataria E a pirataria Veio cobrar As dívidas dele Ele acaba morrendo E aí A rainha da Bellet A Bellet Ela resolve Ir atrás do seu sonho Que é caçar monstros Marinhos E se transformar Talvez seja a estratégia Que ela presente aqui Que ela tenha Na alma dela Mas não é isso que aparece Na história A história mostra Uma personagem Que é simplesmente Uma garota mimada Que ganha uma ou outra luta Mas essas lutas Parece muito mais Que o roteiro quer fazer Que ela seja poderosa Do que realmente convence Que é isso que está acontecendo Então enfim É muito Muito fraca Uma minissérie muito fraca E Numa tentativa De criar um novo título De criar uma nova linha De quadrinhos Explorando essa era eboriana Eles começaram muito mal Acho que a última A única edição Que vale a pena É a quinta edição Podia resumir as quatro primeiras Numa coisa só E deixar a quinta Completa Que é a Bellet Lutando contra um sacerdote Do Deus Sete O Deus da Morte E aqui a gente tem Uma coisa um pouco mais interessante Uma luta mais legal E tal Mas Do resto É completamente Ignorável Essa minissérie Seguindo o conceito editorial Dessa linha do Conan Todas as histórias Vêm com um conto E esse não foi diferente No final de cada edição Veio um conto O conto do Os ossos Os ossos sussurram Do Michael Stackpole E é mais um conto Sobre a Bellet Esse aqui é ainda melhor No que não é difícil Mas melhor que A história em quadrinhos E Acho que o mais interessante É que ele Segue Essa linha Todas as revistas do Conan Tem esse É sempre acompanhada De um conto Junto com Com a história em quadrinhos Queria mostrar aqui Um mapa Que é Mostrado da Era Iboriana Uma adaptação Do mapa Dos oceanos No sul Desse continente Iboriano Por onde ela passa Parece muito Com O nosso O nosso mundo Teoricamente Se passa Há muito tempo atrás No planeta Terra mesmo E aqui eles deixam Um pouco mais clara Na representação Dos mapas Mas enfim É uma historinha Que eu estava Eu não sei se eu criei expectativa Eu estava esperando Que a história fosse melhor Mas tanto arte Quanto roteiro Ela é bem fraca E definitivamente Não vale a pena Vamos ver Vai ter uma segunda minissérie Com a Valéria Ver como que Eles vão resolver Se vai ter alguma coisa interessante Se não Não sei se A Era de Conan Vai ter uma vida muito longa Mas eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E comentem Vocês leram A Era de Conan Não leram Leram essa primeira Do B.P.L.T. Estão gostando Do novo Conan Da Marvel A gente com vários comentários Até mais E bons quadrinhos E aí E aí E aí